Saudações a você meu amigo, minha amiga filhada, muito obrigado por você ter confiado na minha palavra, por você ter entrado pra dentro desse negócio. Tenha certeza que você tá dentro do melhor negócio da internet, negócio que vai existir assim ó, antes o AMB, após o AMB. E você tá entrando junto comigo no começo do negócio, então é a melhor hora pra você participar. Muito obrigado pela sua confiança, muito obrigado por você ter feito seu cadastro. Bom, pra ajudar você eu resolvi criar essa aba, essa parte no meu blog, eu resolvi na verdade criar um blog todo novo, dedicado especialmente ao AMB 100. Eu vou mostrar pra você tudo, tudo desde o início pra tirar todas as suas dúvidas, inclusive tem entrado bastante gente pra minha rede, pessoal que tá começando agora no negócio da internet e ainda não sabe como trabalhar. Então pensando em ajudar, em alavancar ainda mais esse negócio, eu vou criar, eu criei essa parte no blog, eu criei esse blog na verdade. Eu vou mostrar pra você como se trabalhar na internet de verdade, como que você vai desenvolver o seu negócio pra que ele renda, pra que ele realmente, pra que ele realmente então cresça, ok? Pra começo, de repente você já trabalha com a internet há algum tempo, mas tem muita gente que tá entrando, como eu falei, que não sabe nada sobre a internet. E se você não sabe nada, se você tem amigos que não sabem nada, convida eles pra entrar, porque a gente vai dar o treinamento inteiro de como se trabalhar pela internet. O primeiro vídeo que eu resolvi gravar então é esse aqui, onde eu mostro o nosso painel, a nossa área de afiliado, onde a gente vai tá trabalhando e desenvolvendo o nosso negócio no dia a dia, ok? Então eu vou pra dentro do meu computador e vou mostrar pra você direitinho tudo sobre o painel de afiliados da AMB. Bom, aqui então dentro do nosso computador, o que a gente tem? A primeira tela, no momento que você faz o login, aparece dois quadros, um azul e um verde. Os seus vai tá sem esses números aqui, porque esses números aqui são as pessoas já que eu cadastrei no negócio, que estão junto comigo dentro desse negócio, desse projeto, ok? Aqui são os nossos ganhos, como você pode ver, usuários total. Aqui não é só aquela pessoa que é seu afiliado, aqui é aquela pessoa que de repente você fez uma venda de um site, essa pessoa vai aparecer aqui como seu usuário também, ok? E aqui, no dia que eu tô gravando esse projeto, meu ganho tá aqui em zero. Mas hoje é dia 16 de agosto de 2014 e o projeto ainda não foi aberto pra vendas. Então por isso que o meu ganho tá em zero. A partir do momento que se abrir esse negócio, com certeza esse numerozinho vai crescer bastante, ok? Outra coisa que você tem dentro da sua primeira página é o número de cliques no seu anúncio, no seu link de afiliado. Então você tem aqui, ó, acessos no seu link e esse aqui é o seu link de afiliado. Aqui tá aparecendo o meu, no seu computador vai tá aparecendo o seu, ok? Então você tem o gráfico de quantidade de acessos no seu link. No primeiro dia eu tive 23, no segundo dia 69, no terceiro dia 34 e assim consecutivamente, ok? Essa primeira página é isso. Aí depois você tem aqui os usuários. Dentro dessa página de usuários tem muita coisa legal pra gente tá aproveitando. Por enquanto ainda não foi implementado, mas vai ser uma opção de você fazer o download de todos os e-mails das pessoas que se cadastraram com você. Pra que que isso vai servir, John? Vai servir pra você entrar em contato com aquela pessoa. Tem muita gente aqui na minha rede que eu não conhecia. Por exemplo, meu amigo Leonardo Regonati, que tá aqui, eu não conhecia o Leonardo. Eu peguei e abri esta opção aqui e aqui eu selecionei o e-mail do Leonardo e adicionei ele no Facebook. Claro que eu ocultei toda a informação aqui por questões de privacidade. Óbvio que se você clicar no link de um indicado seu, você vai perceber que tem essa opção de selecionar o e-mail, ok? Eu ocultei pra proteger realmente o Leonardo, pra ninguém sair adicionando ele aí, moda louco, ok? Então essa opção é bem legal. E tem também o telefone ali. Se você quiser entrar em contato direto com a pessoa, de repente você tem bastante bônus aí na sua operadora, enfim, você quer ter um contato mais próximo, quer se apresentar, dizer que você é o patrocinador dela, que você tá junto com ela, você tá apoiando ela pra tudo, você liga pra ela e entra em contato, ok? Eu gosto de usar o Face porque ali eu já consigo trazer a pessoa pra dentro desse nosso treinamento, pra dentro desse nosso blog de treinamento, ok? Mas aí vai a seu critério, fechou? Então na parte de usuários é isso aqui. Depois a gente tem a opção da rede. O que que tem na rede? A rede vai ter a nossa árvore de indicados. Aqui no topo da rede vai estar você e os seus indicados e os indicados dele logo abaixo. Você pode perceber que eu tenho 7 indicados diretos aqui na minha rede e depois tem o nosso amigo Clodoaldo Emílio que já fez mais 2 indicações. Essa rede só tende a crescer. A cada dia tem gente entrando nova pro negócio, a cada dia tem gente se cadastrando. Você pode ver que eu tenho 11 usuários aqui, mas tem só 7 aparecendo. Por que isso, John? Porque tem 4 pessoas que ainda são novas, não entraram dentro do painel. Por isso elas não apareceram dentro da minha rede. A partir do momento que elas entrarem, fizerem o login aqui nesse painel, vão aparecer dentro da minha rede. Fechou? Opção de ganhos. Aqui dentro do painel você vai poder filtrar os seus ganhos por mês e também por ano. E no caso aqui vai aparecer pra você o valor pago durante todo o período e o valor que você ainda tem a receber. John, como é que eu vou sacar minhas comissões? Isso é assunto pra um outro vídeo que eu vou gravar. No caso, posso adiantar pra você que é via Paypal o pagamento da empresa, que é um sistema de gerenciamento de pagamentos na internet. O Paypal é tipo o PagSeguro, só que o Paypal é americano. Como a empresa detentora da OMB100 é americana, ela utiliza o Paypal pra fazer esses pagamentos. Vou ensinar você, não se preocupe, você tá começando agora. Vou ensinar como criar conta no Paypal. Vou ensinar como vincular o Paypal à sua conta principal de um banco. E vou ensinar como você vincular a sua conta no Paypal com o seu escritório virtual da OMB100 pra você tá recebendo seus pagamentos. Não se preocupe, não é nada complicado, parece difícil, mas não é. É questões de cliques de mouse. Se você tá aqui assistindo esse vídeo, é porque você sabe o suficiente pra fazer isso que eu tô falando, ok? Não se assuste, porque é bem simples, bem fácil mesmo. E o vídeo vai tá tudo passo a passo, ok? Por enquanto, a nossa função é divulgar bastante esse projeto, é trabalhar a alavancagem pra que a gente possa ter um negócio grande, sólido e sustentável, ok? A outra aba que temos aqui, solicitação de serviço. Esta aba, por enquanto, não importa a nós. Esta aba é pra quem é franqueado da OMB100. O que é um franqueado? O franqueado é aquele cara que trabalha com desenvolvimento de websites. Ele vende vários sites, então ele é um franqueado da OMB100. Esse cara pode ser seu afiliado, pode ser seu indicado na rede, não tem problema. Ele pode ser afiliado e franqueado. E a cada site que ele vender, você vai ganhar os seus 20 reais da hospedagem. Show se você conseguir botar um franqueado dentro do negócio. Ajuda bastante pra você. E depois, a aba que vai nos importar mais nessa arrancada é o nosso material de divulgação. Aqui, se você clicar, você vai ver que tem três opções de materiais. A gente tem a opção de materiais pra trazer novos usuários. A gente tem a opção de materiais pra trazer novos afiliados. E tem a opção de materiais pra trazer novos usuários do Empreendedor TV. John, o que é esse Empreendedor TV? O Empreendedor TV é um outro site onde o Eric Salgado, que é o dono da nossa empresa, vai estar dando um curso totalmente grátis pra aquela pessoa que nunca trabalhou com internet, aprender a criar o seu site. Beleza? Aquele dono da padaria da esquina que nunca quer botar o seu negócio na internet, mas não sabe como, não sabe fazer um site. E pagar um webdesigner é muito caro, realmente. A pessoa que faz um site hoje, no mínimo R$ 1.500 a R$ 5.000 você vai pagar. Então é muito caro pagar um desenvolvedor de sites. O que que acontece? Esse curso, a pessoa que entrar pra dentro do Empreendedor TV vai aprender a criar o próprio site. Onde? Na plataforma MB100. Então o cara vai saber tudo. Ele sabe, ele domina a ferramenta, ele sabe como criar o site, ele sabe como que vai fazer pra colocar o site dele na primeira página do Google. O que que ele vai ter que fazer agora? Contratar o serviço de hospedagem pra entrar pra dentro da internet de verdade. Pra jogar o site dele na internet. No momento que ele contrata o serviço de hospedagem, você que indicou ele ganha a sua comissão. Ok? É assim que funciona o negócio. Simples assim. O que que a gente vai fazer então? Estratégia já de divulgação rapidinho. Na parte de divulgação eu vou falar mais sobre isso, mas só pra explanar rapidinho. A gente, a cada 10 postagens que a gente fizer no Face, vamos botar o Face como foco total. Você pode usar LinkedIn, você pode usar Twitter, você pode usar todas as suas redes sociais. Mas vamos, vamos, vou usar o Face como um exemplo aqui. A cada 10 posts que a gente fizer no Face, a gente vai usar 8 posts pra trazer novos afiliados. Pessoas que vão nos ajudar na divulgação e que vão aumentar a nossa rede. Então, em 8 posts nossos, a gente vai usar esta abinha aqui de afiliados. Copiando este link, muito cuidado na hora de divulgar o link de afiliado, pra não divulgar o link errado. Divulgue o seu link. Basta você entrar aqui no materiais de divulgação, clicar em afiliados. E copiar esta URL aqui, se você não conseguir copiar, ó, aqui não estou conseguindo copiar. Você vem aqui e seleciona toda ela, clica com o botão direito e clica em copiar. Ok? Simples assim. E aí é este linkzinho que você vai mandar pro cara numa conversa no inbox. É este linkzinho que você vai espalhar pras pessoas que você conhece. Ok? Não vai espalhar o meu link, porque senão você vai estar dando cadastros pra minha rede. Não é isso que eu quero. Eu quero que você cresça. Por isso você copia este linkzinho aqui. Ok? Inclusive todo o material de divulgação. Você pode ver que este site que você está agora, que é o site no ganhaqui.com.br afiliados, este site não vai ter nenhum link meu. Não vai ter nenhum link meu de cadastro. Este site é só pra gente desenvolver realmente o trabalho na OMBC e pra gente crescer. É só pra minha rede crescer, pra sua rede crescer, pra nossa rede aumentar, pra que a gente desenvolva muito, muito, muito. Por isso não tem nenhum material de divulgação, não vai ter nenhum link meu. Quanto a isso você não se preocupe. Mas aqui, tome cuidado pra não divulgar o meu link. Divulgue o seu link. Este aqui é o meu. O seu está dentro do seu painel. Ok? Então você vai copiar ele e numa conversa no inbox você vai jogar pro cara lá. Beleza? Outra coisa, outra forma de divulgação muito legal que a OMB desenvolveu pra gente. Se você clicar aqui, você vai ver que tem diversos banners profissionais pra você estar divulgando o seu negócio. Pra você estar divulgando o seu trabalho com a OMBC, pra você trazer novos afiliados. Essa aba é a aba de afiliados. Então pra você trazer novos afiliados pra dentro do negócio. Olha aqui, afiliado como renda extra. Acorda. Afiliado é a profissão que mais cresce na internet. Conheça o sistema de afiliados AMB. Se você clicar aqui e você já tiver feito login no seu Facebook, automaticamente vai cair lá na sua linha do tempo e todos os seus amigos vão ver. Ok? Fácil. Assim. Eu vou fazer outros vídeos ensinando outras formas de você divulgar também com estes banners aqui. Mas a princípio, pra você arrancar, este aqui é muito legal. Basta você clicar aqui e pronto. Já vai cair na sua linha do tempo no Face e a galera já vai estar vendo. E ela vai cair com o seu link de afiliado. Você pode ver dentro desse código HTML que tem aqui. Ali, ó. Tá vendo? HTTP, barra, barra, 33366. Esse é o meu código de afiliados. Se você clicar aí na sua imagem, você vai ver que vai estar o seu código de afiliado. Então, o sistema é inteligente e ele reconhece já o seu link de afiliado. Fechou? Então, relembrando. A cada dez postagens, oito a gente traz novos afiliados. Duas a gente traz novos usuários para dentro do Empreendedor TV. Que é onde vai ter aquele curso fantástico com o Eric Salgado. O cara é fera. O cara, pra você ter uma noção, ele é um dos dez top mundiais em AdSense. O AdSense é um sistema de afiliados da Google. Você pode ver em vários blogs e sites que você entra, tem aqueles anúnciozinhos do Google. Aquele anúnciozinho ali, o cara tá recebendo. Por cada clique que você der ali, o dono do site recebe alguns centavos de dólar. O Eric Salgado, que é o CEO da nossa empresa, da OMB, ele é um dos top dez. Ele é um dos caras que mais ganha dinheiro no mundo com AdSense. Então, o cara entende um pouquinho de Google, né? Então, cara, dentro do curso do Empreendedor TV, eu com certeza, assim que abrir as vagas agora, dia 18, abre as inscrições para o empreendedor. Eu vou ser um inscrito, cara. Eu vou estar lá aprendendo junto com você. Com certeza eu vou estar lá, olhando vídeo por vídeo, pegando, absorvendo o conteúdo todo que tem lá. Beleza? Então, dez posts. Dois para esse aqui. Dois você vai focar no Empreendedor TV. Aí você vai usar este link aqui. Vai vir em material de divulgação, Empreendedor TV e vai selecionar este linkzinho que tá aqui. Copiou ele? Aí vai jogar lá no Face, vai jogar no Inbox, vai jogar... Enfim, vai fazer a sua divulgação conforme a gente vai aprender lá na aba de divulgação. E aqui também, ó, o Empreendedor TV também tem diversos banners muito legais para você estar divulgando o trabalho, estar divulgando este curso. O curso é realmente muito bom. O Eric está de parabéns. Com certeza eu já estive batendo um papo com ele. De repente você já viu a entrevista que eu fiz com ele. Se não viu, está dentro aqui do nosso blog também. Você pode dar uma olhadinha. Está muito legal. E o Eric é um dos caras mais indicados para estar dando informações sobre como montar um site. Galera, por enquanto, é isso. Para este primeiro vídeo, a gente ficou conhecendo então o nosso painel. A gente viu cada detalhezinho. Não se esqueça, oito posts para o afiliado. A cada dez, oito posts para o afiliado, para trazer novas pessoas, para aumentar a sua rede. E dois posts para trazer novas pessoas para dentro do curso. Claro que a proporção vai ser maior, provavelmente, de gente dentro do curso. Mas isso é ótimo. A cada dois posts que entre cinco, seis, dez pessoas, de repente dessas dez, duas, três comprem a nossa hospedagem, hospedem na OMB100, você está ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Pensa isso em larga escala. Você sozinho, faz uma divulgação, vende um site, vende uma hospedagem, você ganha vinte reais. Pô, João, tu me trouxe para dentro de um negócio onde eu vou ganhar vinte reais de comissão? Sim, você vai ganhar vinte reais sobre as suas vendas. Cada venda sua, vinte reais. Mas agora pensa comigo. Eu te trouxe para dentro de um negócio onde você pode ter dez, você pode ter vinte, você pode ter cinquenta, você pode ter cem, mil. Enfim, é infinito. Vamos supor que você tenha cem pessoas na sua rede. Ok? Cem pessoas. Dessas cem pessoas, cada uma faz uma venda. Uma venda de hospedagem no mês. Uma venda. Cada um vendeu uma hospedagem. Para você ter uma noção, antes de você dizer, vai encher a internet de sites, todo mundo vendendo hospedagem. Não. Para você ter uma ideia, hoje, hoje, são cinco bilhões de sites online na internet. Cinco bi, bilhões com B. Então, a cada dia, são, entra mais de sessenta mil sites na internet. A cada dia que passa, mais de sessenta mil pessoas abrem novos sites na internet. Eu, pessoalmente, tenho três sites. Então, o que que acontece? Você está no melhor mercado. O melhor mercado. Não é impossível de cem pessoas que você tenha, que cada uma faça uma venda por mês. Você tem uma rede com cem pessoas. Cada uma faz uma venda por mês. Multiplica cem vezes vinte. Você está ganhando dois mil reais de renda. Vitalícia. Todo ano, naquele mês, a pessoa que abriu um negócio na internet, vai renovar a hospedagem. No momento que a pessoa renova a hospedagem, você passa a receber de novo. Você recebe mais uma vez aqueles dois mil naquele mês. No outro mês mais dois mil. No outro mês mais dois mil. Enfim, isso vira... A cada ano aumenta. A cada dia aumenta. A cada segundo aumenta se bobear. Ok? Você está no melhor negócio. Cabe a você trabalhar, crescer, divulgar, aprender, se dedicar. Porque com certeza, no que tiver ao meu alcance, eu vou te ajudar. Tudo que eu souber, tudo que eu puder, eu vou te ajudar. Deixa qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui embaixo no comentário. Tem um espaço de comentários abaixo aqui, dentro do blog. Ok? Deixa o seu comentário. Por mais inocente que possa aparecer a sua dúvida, ela pode ser a dúvida de muitas pessoas. Então, deixa ali, que isso ou eu respondo ali digitado, ou eu vou gravar novos vídeos. Isso vai virar novo material. Conforme vai chegando muita dúvida, a gente vai divulgando, a gente vai gravando novos vídeos, a gente vai fazendo esse negócio andar. Ok? Beijo no seu coração. Pelo primeiro vídeo, eu agradeço, agradeço a sua atenção até aqui. Um beijo no coração. Foco, força, fé e vamos pra cima. Tchau, 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 Tchau,